Boa tarde, nome de Deus, mais uma vez nessa tarde de segunda-feira eu vou mostrar fundindo essas luvas aqui ó, luvas de uma e um quarto, não de uma e meia e de duas colegadas é um pedido que vai para Teresina, lá para a casa do percurador e desde já eu já mando um abraço para todas as pessoas de Teresina, capital de Piauí né o pessoal ali do, dos interiores, aquelas pessoas ali da roça, pessoas que plantam roçado para colher eu mando um abraço para todos, viu o pessoal ali de Esperantino, um abraço para o Chico Museu, para o Chaguinha Pescador o Zé Maria, aquele homem valente que bota as roças bem grande e colhe criador de galinha, e aqui eu deixo meu abraço para todas essas pessoas, tá bom e aquele que vai chegar no canal, não se esqueça de se inscrever e aqui é o Nestor da Fundição Porto Sol, tá bom ali é o Valdir, é o Valdador das peças enrolado vamos lá vamos por ver vamos lá E a outra, né? É. Quando eu fundi essa aqui, a última é do novo peixe. Certo. 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 E aí? A verração, ó. E a calva, quer as maiores. Pequena, né? Pequena, né? Valti, velho! Valti, velho! Valti! Olha o que eu disse! Valti, velho! 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 Oh, meu Deus, tá pra marrida, machucou! Ainda teve coragem de ir lá! Vai, mano, vai! Vai, mano! Vai, mano, é muito ca... Vai, mano, como é que tem que ter filha? Valti, velho! 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 Se eu perder, fui eu que perdi o emprego. Eu quero andar bem perto, tá? Vai ter só canal, pode ir pra frente, dá certo. Só canal, entendeu? Só canal não. É coxa pequena pra te ajudar lá. Precisa pra já? Aqui é pessoal, aqui ó. Qualidade das louvas. Vou colocar mais uma aqui, pra dizer que não é só, viu? Douradinha. Ó pessoal, aqui, aqui é um filtro ó. Aqui é um filtro, que ele vai aqui na entrada do material. O material passa por ele, vai aqui por baixo e enche a louva. Porque é pra quando for fazer a rosca, não dá falha, entendeu? E aqui ó. Aqui tá a louva, de primeira qualidade. Show né? Show. Você que desejar comprar a louva da fundição forte de sol, nós estamos aqui. Fundindo louva de 1 polegada até 4, viu? Meu abraço pra todos. Fui!